O que é isso? O que é isso? Sai Pegou? O que é isso? 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 Entra lá para a Drainton Não vai para a quebrada? Não vai para a quebrada? Perdeu, né, trouxa? Meu Tirou a chave da sua aventura? Você viu ele falando, não atira, senhor Então tem chance do policial querer atirar? Então ele fica muito puto Não vai para a quebrada? Não vai para a quebrada? Perdeu, né, trouxa? Tirou a chave da sua aventura? Senta aí Volta lá pegar Fugiu por quê? Beleza Aí às vezes, sabe o que acontece nesse país? A mãe do menino sai ali pela portinha Fala, meu filho é bom, não faz nada com ele Não leva, não leva E a população ainda tenta lixar os polícias, né? Ele é bom para caramba Acabei de falar Ah, ele acabou de sair de casa Ele foi ele fazer compra Foi comprar verdurinha Senhora, entra para a sua casa agora Senão você vai ser presa também Eu já falo isso Tá vendo como que aconteceu o que eu falei? Entra para a sua casa agora Senão você que vai ser presa E eles dois vai ser solto Eu vou prender a senhora E eles vão ser solto Ainda vou dar um emprego no governo para eles E a senhora vai ficar presa Amarrada nas correntes Ah Chegou do serviço aonde, senhora? Ele tá correndo a meia hora atrás desse menino? Desculpa, viu, pessoal? É que eu quero um país melhor, tá? Senta Mandei sentar, caralho Tira a mão no bolso Ele acabou de sair de casa Ele tava fugindo da polícia, senhora Ele fugiu de mim de lá da Kite Tu Ele tava dentro de casa, não Ele tava lá na Kite Tu fugindo de mim Minha filha, ele acabou de chegar do serviço Eu tô, tá filmado, senhora Ele tá fugindo de mim desde a Kite Tu Olha meu capacete aqui, a câmera Ou eu entrei dentro da sua casa Pra correr atrás dele Até o bandido falou Não discute com ele, não Já era, já era Deixa eu ver se eu acho Um menino que tentou correr Arrocante bis Correndo da rocam de bis Esse aqui, ó Olha lá, vídeo completo Fuga de bis dos rocam O brasileiro é incrível Quer ver, ó Ele vai quase matar a menininha Ele vai quase matar a menininha No meio do asfaltinho A menininha foi comprar o Bumbuzinho dela, não sei O menino não quis parar Quase ia Asfaltou O Felps? Já tô indo, Felps Já tô indo, Felps Não chamou ainda não Tá jogando ainda 14 a 11 pro Felps Ó Ó Não tá chamando não Não tá chamando não Ó Ó Ó De bis, ó É sério, pessoal O cara da rocam Não tá nem acelerando Até parece que o cara de bis Vai fugir com a moto da rocam Eu falaram outro dia Que tem 3 mil cilindrada A moto da rocam Sei lá quanta cilindrada que é Mas eu sei Que uma bis Não corre mais Do que a moto da rocam Eu já vi moto da rocam Passando pela minha rua Correndo atrás de bandido Passa que nem um jato Passa É É 6K 660 É 660 cilindrada 3 mil Não sei Ó Mas eu sei que não corre mais Do que uma bis Nem a pau Ó É ridículo isso Ó Quase Quase motou a veinha É uma veinha É uma veinha da bengala Ó Vix Não deu pra ver Veja o carro aí Veja o carro O polícia O que tá acontecendo? Deixa eu te explicar Até o momento Ele tá correndo E falando Não, beleza Escapar de mim Esse bobão não vai Eu tô com a moto mais forte Mas quando o polícia percebeu Que bom Tô deixando ele andar demais Ele vai acabar Quase matou a senhoria Podia ser minha mãe O policial pensou Ah Se fosse minha mãe Ou não é minha mãe Mas é a mãe de alguém Ou talvez ela não teve filho Mas quem sabe Essa senhora vai ter um filho um dia Apesar que ela tá muito velha Pra ter filho Mas talvez ela tenha Então um neto Se ela não tem filho Se ela não tem filho Então talvez ela tenha neto Ou sei lá Ela tenha uma mãe mais velha Que ela ainda Se é que é possível Eu sei que O que acontece Essa velha morre Alguém ia chorar No enterro dela Quando ele percebeu Que A velha poderia morrer Ele falou Agora chega de brincadeira Ele vai lá E mete o pé No rabo do menino O menino beija o carro Fica vendo Até aqui tudo bem Beleza Vai lá Tem que escapar aí Ó Aí ele pensa Que absurdo Acabou Chega Chega Beija o carro aí Ó Beija o carro aí Meu Deus do céu Beija o carro aí Metaforando Pega 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 Volta 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 Vai Vai Ó Ele a pé Ele está dando mais trabalho Do que quando estava com a bis Porque ele a pé Ele está conseguindo correr Mais do que com a bis E ele a pé Ele pode entrar numa escadinha Que a moto não entra Ele pode entrar numa escadinha Que a moto não entra Ficou perigoso agora Não vai deixar esse bandido escapar Ele está sem a bis agora Toma cuidado Volta 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 Ele está Está perigoso agora Largou a bis O que estava atrapalhando ele Ele largou Foi esperto Para Para Parou Para Volta aqui Volta aqui Atira Não atira Vai Deita 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 Vai Deita 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 Pra que Tanta maldade Com o menino Pegar Pegar Os bandidos Lá de Brasília E vocês não pegam Ai meu Deus do céu A população também Não ajuda A população também Não ajuda Deita Deita Deita